A vida é feita de momentos e de tristeza Alegria, insegurança e incerteza A Globo comemora porque subiu o Ibope Nessa mesma hora no hospital é mais um que morre O homem é preso porque pulava sua seca eletrificada E o filho espera o pai chegar com a comida em casa Mas nem imagina que ele entrou em cana E não tem grana pra pagar nem sua própria fiança A mãe sonha que brinca com um filho que não pode gerar E a vadia junta grana e tá doida pra abortar A senhora chora porque seu menino pediu doces e bala Não tem grana pra dar o que ele quer e ela inverna na cachaça Peça direito e analise esse grande absurdo Mais um que fica bilionário do outro lado do mundo Sorrindo, se divertindo e promovendo coquetel Só que ele esquece que também irá pro inferno ou pro céu Os burgueses estão cheios de dinheiro no banco central Mending está sorrindo porque no semáforo ganhou mais um real E comemora mais um dia de lixeira cheia No mercado municipal os mercadistas se deparam e acham simplesmente normal Será que é mesmo uma coincidência? Gente dormindo em frente do bar, na noite frienta, relenta Daquelas que custa começar a clarear E a madame sonha com o colchão que vai comprar Enquanto uns choram, os outros dão risadas Isso é só momento Você faz festa com muita fartura Ali a mãe chora pelo seu filho na sepultura Momento de tristeza e de felicidade Hoje reina, reina sobre a humanidade E as três horas da manhã Dona Maria continua a orar Ela não perde a esperança que seu filho irá voltar Que esse momento de tristeza irá passar Pergunta a Deus que dia que esse problema irá se acabar Ela levanta as quatro da matina pra ir trabalhar no balde arara E os vizinhos vendo filme pornô na TV de cinquenta polegada Será que tem que ser assim? Ou a vida é ingrata? Primeira dama no shopping ou o idoso catando sucata? Porque não tem plano de saúde, não unimete com paramédico Trabalha até de servente pra pagar os seus remédios Com aposentadoria custa comprar sua alimentação Na verdade a UI não é verdadeira solução Se eu se machuque e é atendido em casa com fisioterapia E outros idosos pobres abandonados na cama tia Será um por ser da família bem sucedida E o outro da classe baixa ainda vive na periferia Nesse mundo está tudo errado e muito diferente Enquanto você sorri, logo ali morre gente Sorrisos, alegrias e muitas felicidades É a ilusão espalhada sobre a humanidade O jovem sendo socorrido pela equipe de resgate Enquanto seus amigos se divertem na boate Tem gente que nesse momento corre risco de vida E você se diverte no clube com sua família Enquanto uns choram, os outros dão risadas Isso é só momento Você faz festa com muita fartura Ali a mãe chora pelo seu filho na sepultura Momento de tristeza e de felicidade Hoje reina, reina sobre a humanidade